Fala galera, beleza? Aqui é Trude Demostras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto aqui bem delicado no mundo do Jiu-Jitsu, beleza? Que se o atleta ou o indivíduo vai começar a treinar Jiu-Jitsu Ele é obrigado ou não a competir no Jiu-Jitsu, beleza? Então na sequência eu vou falar sobre esse tema Então se você gostou desse tema, se inscreve no canal Ative o sino para não perder nenhum vídeo, beleza? Pessoal, também deixa o like, é muito importante deixar o like E me segue no Instagram, beleza? E também todos os patrocinadores do canal, tá aqui na descrição, beleza? Então, bora para o vídeo Pessoal, assim, ao meu ver, o Jiu-Jitsu Ninguém deixa o obrigado a nada no Jiu-Jitsu Só, tipo, manter a ordem no tatame Ser íntegro durante o treino, entendeu? Não arrumar confusão fora da academia Mas, tipo, o atleta não é obrigado a competir, beleza? Se ele quiser competir, quiser E tem muitos atletas que, tipo, querem competir Querem realmente levar o Jiu-Jitsu a sério, igual a mim, tipo Querem, tipo, realmente oficializar com o trabalho deles Vendo o Jiu-Jitsu, competir Se destacar, ser famoso no Jiu-Jitsu Beleza, eles também estão completamente certos Se eles falarem isso para o mestre dele Com certeza o mestre dele vai orientar ele E mostrar o caminho para ele seguir isso Desde que ele também trabalhe duro E se o cara só vai para o Jiu-Jitsu O aluno, só para treinar Às vezes, tipo, já tem uma família em casa Só vai para o Jiu-Jitsu para extravasar Falar com a galera, brincar, entendeu? Aquele momento de lazer Porque, cara, não, pessoal Tipo, família, trabalho É uma coisa estressante E o cara já chega lá no Jiu-Jitsu Para aliviar, tipo Para gastar energia, extravasar mesmo Chegar em casa leve E ficar com a família dele O cara não visa, tipo, competir Querer ser campeão mundial Querer viver no Jiu-Jitsu Você é famoso Não, ele vai lá Faz o treino dele Gasta força, né? Extravasa o estresse dele E volta para casa E também está certo, pessoal Os dois estão certos Mas, assim, a questão da competição Eu sou vejo vantagem em você ir Assim, não sendo obrigado Mas, tipo, antes de sua cabeça Uma coisa, tipo, muito boa Competição Não tem muito o que falar, velho Quer ou não Ou você vai ganhar ou você vai perder Muitas vezes você nem perde Lógico, você sai derrotado Mas, tipo, você vai ter um aprendizado Eu gosto daquela palavra Ou você perde ou você aprende Você vai ver que você errou E pode treinar na próxima competição Ou também não Perdeu, beleza Mas, tipo, o campeonato em si, pessoal Ele é bom para testar Para testar seu Jiu-Jitsu Vai, tipo, dar várias emoções em você Tipo, nervosismo Não estar de ir embora para o campeonato É, tipo, eu falo isso aqui Tipo, eu já fui para o campeonato Que eu cheguei lá num dia, velho E pensei sinceramente, ir embora Porque é uma pressão Entendeu? Tipo, se você for lá, tipo Mesmo que ganhe Lógico, vai para ganhar Mas, se perder, não tem nada Porque você não tem Não tem obrigação de ganhar Se for ser treinador Se dedicar Chega lá Se você perder Beleza, volta para a academia Vai treinar mais E se quiser, no próximo campeonato Se testa de novo Entendeu? Mas, tipo, quem realmente quer ver O Jiu-Jitsu Vai ter que treinar certinho Se for para o campeonato E perder Vê o que errou Treina, volta Mais forte E corrige Tudo é do seu objetivo Se você entra no Jiu-Jitsu Só para o lazer Para o hobby Tem outro jeito que faz o Jiu-Jitsu Só para o hobby E, como eu falei Tem outro jeito que leva o Jiu-Jitsu Como profissão Então, esses caras Tem que se dedicar realmente Mas, não dizendo que Quem leva como hobby Não tem que se dedicar também Lógico Tem que treinar Tem que se evoluir Porque, pessoal Você não vai se graduar Se competir Você vai se graduar Se treinar na academia também Mesmo não competindo Se o mestre Você é esforçado Ajuda a academia Ajuda os menos graduados Que você É prestativo É um cara que, tipo É um cara íntegro Ele vai, tipo Ele é graduado De nenhum jeito Pelo seu merecimento também Entendeu Tem alguns fatores Mesma coisa na competição Se o cara O cara vê o aluno Indo na competição Ganhando tudo Ganhando tudo Ganhando tudo Ele vai, tipo Evoluir E, consequentemente Ele vai pegar Seus graduações também Mas, lembrando Tem que ser íntegro Também na academia Tem muito cara que, tipo É competidor muito bom Mas, chega na academia Então, fora da academia Tem que ter uma má índole Aí, não Tem que ser bom Dentro Na academia No dia a dia E nas competições também Como quem faz pro hobby Se quiser competir E ganhar Tem muitos cara que, tipo Leva o jiu-jitsu como hobby Vai competir de vez em quando E tem resultados bons Mas, resumindo O cara tem que ser íntegro Dentro da academia No dia a dia E nas competições que for também Porque ele tá carregando O nome da academia Eu imagino não O cara chega na academia E arruma confusão O mestre dele Academia do mestre dele Fica mal falado Não, esse cara tem nome Fulano Fulano Os alunos são assim Então, ele deve ser um cara ruim também Entendeu? Então, esse cara não Queima o nome do cara Mas, voltando, pessoal Igual eu falei Tipo, a competição em si Só vai te trazer benefício Beleza? Tipo, você vai ficar nervoso Vai ficar Não vai querer ir Mas, tipo É bom, pessoal Vai testar Você ganhando ou perdendo Você vai estar se superando Entendeu? É uma questão de superação Você vai lá Dar o seu melhor Se ganhar Beleza A gente trabalha pra ganhar Todo mundo quer ganhar, né? Não vamos ser hipócritas Mas, se você perder Também é um aprendizado, pessoal Querendo uma competição É um aprendizado E também, pessoal A sensação da competição Não tem como você Recriar no treino Assim, lógico O cara pode botar no interno Mas, não é como você Chegar no ginásio Com ver aquela Aqui uma cara cheia de gente Ou, vai tudo Chamar seu nome Aquele nervosismo Boa que eu chamo, né? Aquela adrenalina boa no sangue Então, isso é aquilo Que é a competição tem atrás É uma coisa muito importante, pessoal Eu, realmente Tipo, eu estou na faixa roxa Se eu chegar Abri uma academia Assim, eu não vou obrigar Nenhum aluno Nenhum a competir Mas, eu vou dizer Tem a competição em tal dia Quer ir? Eu boto seu nome E vamos Beleza Se ele quiser ir Vamos Se ele não quiser Beleza Vai continuar a mesma coisa É a opção dele É o livre arrebento do aluno Você não pode forçar o aluno A competir Tem muito cara É muito mestre Professor Que, tipo Pra poder ganhar pontuação Ganhar ranking Faz isso, pô Boa do cara Se os caras nem querem competir Só tem energias por lazer Pô, na competição O carinha, pô Não tem uma experiência muito boa Perde Acaba ficando frustrado Quer dizer Ah, perdi Não quer nem mais Não, vou treinar Por que eu vou treinar Se eu perdi Então, eu sou ruim Então, eu pego Que isso pode trazer uma coisa Muito ruim pro aluno Então, você tem que deixar aberto Pô, se ele quer competir Beleza Eu vou estar lá Vai lá ajudar A orientar tudo Se não quiser Beleza também Academia de dados Pulsão Do mesmo jeito Não muda nada Vai continuar treinando Se se esforçar Se dedicar Ter comprometimento do treino Vai receber as graduações certinhas Vai evoluindo o jiu-jitsu Então, isso é uma coisa Que eu queria fazer nesse vídeo Porque tem muita gente Que, tipo Pode passar pela situação Se você passar pela situação O que eu aconselho Fala pro seu mestre Olha, mestre Eu não me sinto bem competindo O jiu-jitsu pra mim Treinando em harmonia E se o mestre Mesmo assim não aceitar Pega os seus goleços E sai da academia Procura uma academia Que se adapta a você Porque você não pode viver Nenhuma academia Que eles não respeitam Sua opinião Então, isso é muito importante Beleza galera Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Lembrando Se inscreve no canal Ative o sino Para não perder nenhum vídeo Beleza Deixa o like Pessoal Muito importante deixar o like Certo Ajuda muito aqui no canal Me incentiva muito Vamos deixar uma meta de 100 likes Para esse vídeo Beleza 100 likes Então, é isso aí galera Também tem os patrocinadores Que acham no canal Tá na descrição Então, tamo junto Us